Bom gente, e pra começar essa receitinha é muito fácil. Aqui tem duas caixinhas de leite condensado e 100ml de suco de limão, tá? Aqui eu espremi 3 limões, mas pode variar muito do tamanho do seu limão, tá? É só colocar esse limão dentro do leite condensado, bem simples mesmo, gente. E mistura, pega uma espátula, uma colher e alguma coisa e mistura, tá? Vai misturando delicadamente pra não cair tudo pra fora. O próprio limão é quem vai dar consistência nesse leite condensado, tá gente? Vai fazendo ele se misturar bem, ó, se incorporar bem. Ó, como vocês podem ver, já tá aderindo uma consistência, tá? Ó, ó como vai ficando, gente. De preferência coloca numa vasilha grande, tá? Porque que nem a minha aqui foi pequena, você fica um pouco limitada pra mexer mais forte, tá? Depois quando começa a incorporar. Mas aqui, ó, acho que já dá pra me mexer um pouco mais rápido. Ó, agora não tá derrubando mais. Pra incorporar bem, tá gente? Olha que creme bonito que fica, gente. E não fica com gosto forte de limão não, tá? Quem preferir pode fazer um mais fraquinho, assim, fazer... Só que vai ficar mais mole, tá gente? Você vai ter que deixar mais tempo na geladeira pra poder ficar bem firminho esse creme, tá? Mas pode confiar que desse jeito, assim, com 100ml de suco de limão não fica com gosto de limão forte, tá? Ó, esse é o resultado que tem que ficar. Ele tem que ficar dessa forma, tá gente? Agora nós vamos pra travessa montar. Bom, gente, aqui eu já peguei uma travessa pequena, tá? Ela não é tão pequena, mas também não chega a ser uma média, tá? Eu vou tá utilizando agora aqui esse pacote de bolacha de chocolate, tá? É da própria Maisena, só que é de chocolate. Se você não quiser usar de chocolate, pode ser de outros sabores, pode ser da própria Maisena, de leite, ou se quiser bolacha recheada também, pode ser, tá? Fica a critério de vocês. Coloca um pouco do creme aqui no fundo. E espalha bem. Eu gosto de espalhar assim com uma espátula, gente. Eu acho que fica mais fácil. Mas quem não tiver, pode ser colher mesmo, tá? Ó, forra com a bolacha. Não precisa molhar no leite, tá? Porque com esse creme ela já vai ficar úmida já, sozinha. Ó, colocou as bolachas, faz mais uma camada com o creme e assim por diante, tá, gente? Até acabar esse nosso creme e a bolacha. Agora eu vou fazer a última camada de bolacha, gente. Bom, gente, eu utilizei um pacote e meio dessa bolacha, tá? Agora eu vou finalizar com todo o creme aqui por cima. Espalha bem. Bom, gente, agora é só levar lá na geladeira por uma horinha ou até que você perceba que ficou bem geladinha essa sobremesa, tá? E não faz mal ficar assim um pouco, aparecendo as bolachinhas aqui em cima, porque depois a gente vai finalizar com raspas de bolacha aqui por cima, tá? Depois quando ficar pronto, ficar firminha, eu volto pra mostrar pra vocês. Bom, gente, já ficou firminha a nossa sobremesa, como vocês podem ver. Aqui eu já triturei meio pacote de bolacha no próprio liquidificador mesmo, tá, ó. Agora eu vou estar colocando aqui por cima. Só pra dar um detalhe, tá, gente? Quem não quiser colocar bolacha triturada pode estar colocando raspas de chocolate, granulado, fica a critério de vocês, tá? Ó, como fica bem trituradinho, gente. Foi no liquidificador mesmo, tá? Ó, como vocês podem ver, gente, meio pacote deu pra preencher bem, tá? Coloquei em tudo aqui. Sobrou um pouquinho ainda, tá? Como vocês podem ver. Foi bem pouquinha coisa, mas sobrou, tá? Então meio pacote dá pra colocar sossegado. Bom, gente, agora eu vou estar tirando um pedacinho pra vocês estarem vendo de pertinho como que ficou essa delícia, tá? Olha só isso, olha que bonito, gente. Olha que firminho que fica. Fica maravilhoso, gente. Vale super a pena fazer na casa de vocês. E é super rapidinho, tá? E esse vai ser o resultado final. Espero que vocês tenham gostado.